Coelhinho da Páscoa, te trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Coelhinho maroto, que cor ele tem Azul, amarelo, vermelho também Coelhinho, eu te peço, traz felicidade Pra que os homens no mundo conservem amizade Coelhinho, eu te peço, traz felicidade Pra que os homens no mundo conservem amizade